Um homem de 30 anos foi esfaqueado na barriga pela própria companheira, uma mulher de 22 anos. A briga de casal aconteceu no povoado de Cocais de Baixo, na zona rural de Coronel Fabriciano. A Gisele tá chegando. A Gisele, a violência é terrível, viu? Tá. A briga de casal termina assim, né? Pois é, Nico. Infelizmente a gente acaba tendo que dar notícias assim aqui, né, nos nossos jornais. Mas olha só, este homem de 30 anos, ele foi encaminhado para o hospital com duas perfurações provocadas por faca na barriga. E ele contou o seguinte, Nico, que chegou em casa um pouco mais tarde do que o de costume e a mulher teria ficado irritada. Então os dois iniciaram uma briga ali, né? Foi quando então ele, ela, a mulher de 22 anos, teria desferido esses dois golpes no homem que foi socorrido para o hospital. Olha só, Nico, a polícia, né, durante o rastreamento foi até a casa do casal, mas a mulher não estava lá. Mas depois ela acabou sendo encontrada. E ela disse o seguinte, Nico, que estava cortando carne quando o homem chegou nervoso. E ele, segundo ela, havia bebido além da quantidade. E ela ficou com medo de ele fazer alguma coisa com ela. E então ele, na verdade, ela disse que achou que ele poderia fazer alguma coisa com ela diante da forma que ele chegou em casa, né? E aí desferiu as facadas nele. A arma não foi localizada e o homem permanece internado. E ele, Nico, ele não quis, né, fazer nenhuma representação contra a mulher, viu? Obrigado, Gisele, pela informação. É, deixou do jeito que está, né? É.